Bem, continuando aqui as nossas entrevistas, na ponta linha, cumprimento a Dione de Oliveira, diretora da CBGE, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. Dione de Oliveira, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado por você nos atender mais uma vez, Dione. Nós demos a manchete aqui a respeito dessas irregularidades no planejamento do Censo 2020, que vocês têm denunciado há já algum tempo e que agora acabaram se transformando numa denúncia apresentada pelo Ministério Público da União ao Tribunal de Contas da União. E o tribunal, através de um de seus ministros, acabou acolhendo essa denúncia por conta dos prejuízos ao próprio IBGE e ao erário público. É sobre isso que nós queremos conversar, Dione. Porque essa denúncia do Ministério Público foi encaminhada a partir justamente de informações que vocês produziram, vocês do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. Então, eu queria que você desse detalhes aqui para os nossos ouvintes desse processo que vocês já estão em luta já há algum tempo, me parece, desde o ano passado, chamando a atenção uma série de medidas que foram tomadas aí no bojo da organização do Censo 2020, e que, tudo indica, prejudicam em muito ao próprio Instituto e ao país como um todo. Isso, Paulo. Esse processo, ele não foi encaminhado inicialmente por nós, mas nós entramos com um pedido de amigo, Curi, para municiar o TCU de Informações e trabalhar em cima dos nossos argumentos, né, informar o TCU dos nossos argumentos. E o ministro, ele acolheu vários desses argumentos, argumentos que nós temos pautado desde o início desse processo, né. E são argumentos quanto ao conteúdo e quanto à forma de encaminhamento do Censo Demográfico 2020. O tribunal, ele concluiu que faltou transparência, faltou consulta e incorporar as demandas do corpo técnico, né. Então, teve obscuridade no processo de corte do questionário, né. Então, faltou ouvir o que a gente tem dito de todo momento, né. E faltou a direção do BGE entregar argumentos técnicos consistentes para fundamentar esses cortes. E um desses cortes, eles falam especificamente da migração interna, interna, né, que inclusive rompe com o próprio quadro-acordo do TCU, né, que é o organismo responsável pela distribuição do fundo de participação de Estado e de municípios, por conta do prejuízo na estimativa de população, né. Aí fala especificamente do corte desse que vive. E, além disso, fala da exacerbação de autoridades e instâncias dentro da instituição na aprovação desses cortes e diz respeito a outras instâncias que teriam a atribuição a realmente autorizar essas mudanças no questionário. Ou seja, teve um desrespeito completo aos ritos, a normalidade processual, né, a questão de forma nas mudanças nesse projeto, né. Por isso que eles têm chamado de um processo de intervenção. Porque isso garante que qualquer direção que venha a vir a essa casa, né, ela teria que respeitar esses processos, de forma que o órgão, configurando que o órgão é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Evidente. Garante respeito, né, às nossas metodologias, nacional e internacionalmente, e garantiza resultados de qualidade. E essa direção não respeitou nada disso. Esses argumentos o TCU ele acolheu e pode impor, né, ao IBGE que ele se adeque. Agora, Dione, com relação a essa supressão dos dados referentes à migração, tanto a migração doméstica, interna aqui no país, como a internacional, essa supressão no questionário básico do censo, em que você bem lembrou, tem problemas aí, porque afeta os coeficientes das unidades da federação no fundo de participação dos estados e municípios, ele, a direção do IBGE apresentou algum tipo de justificativa, explicação, para algo tão grave? É, no primeiro momento, eles apresentaram e apresentaram ao TCU, também aos momentos em que responderam na mídia, não é? Assim como para outras variáveis cortadas do questionário, que seriam, esse tema seria contemplado por registros administrativos. Isso não convenceu, não convenceu. No detalhamento do despacho, das... Registros administrativos são... Registros administrativos, de Polícia Federal, porque os órgãos públicos acabam produzindo esse determinado tipo de estatística, que são os registros, assim como os cartórios, aí tem registros de nascimento, tem de morte, o Ministério, o falipido ministro de trabalho, tem informações sobre contratação, isso são registros, tem várias órgãos que têm, só que produzem esses registros que também são estatísticas. Sim. Só que os registros são limitados, principalmente na nossa sociedade, que comportam um grau grande de informalização das relações. Sim. Então, o Centro Demográfico, e várias das nossas pesquisas, são estatísticas fundamentais para analisar o conhecimento dos dados, das informações da sociedade brasileira. E, no caso, as matírias de população, é fundamental que a gente tenha senso e também contagem de população, que contemple esses fluxos migratórios. Porque, veja bem, Paulo, os municípios, a gente precisa saber da sua população. O PCU depende desse dado para distribuir o Fundo de Participação de Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. E a gente está passando num momento de crise mundial, os fluxos de pessoas, eles se intensificam dentro do território, do nosso país para o exterior. A gente recebe imigrantes. Então, os países, os estados e os municípios que recebem muita gente, por exemplo, vão continuar gastando em saúde, em educação, em infraestrutura urbana, em habitação, para dar conta de toda uma demanda desses fluxos migratórios, mas não vão ter, se a gente tiver manter esses cortes no questionário, não vão receber o Fundo de Participação dos Municípios, porque a gente não vai contemplar esse pessoal. Então, é um prejuízo grande para os municípios que recebem pessoas, por exemplo. Além do que, a gente vai ter uma fragilidade nas nossas estimativas de população. É um problema para conhecer o nosso povo, porque um dos principais pontos do censo do lugar é contar pessoas. Me parece que o registro não substitui o trabalho do censo. De mais a mais, existe algum plano estabelecido pela direção para, ou se isso já existe, para o armazenamento desses dados decorrentes dos registros de outros órgãos públicos, porque isso exigiria, me parece, uma nova metodologia dentro do IBGE. Sim, ela existe, exigiria uma nova metodologia, um período de maturação. Você teria de gerenciar um conjunto de dados produzidos por outros órgãos, não sei como é que isso seria feito. Porque uma coisa é você coletar o dado a partir do censo. Outra coisa é você importar informações que são produzidas a partir da atividade administrativa da Polícia Federal e de outros órgãos. É um trabalho, como você bem lembrou, ele depende de muitos pré-requisitos. Depende da gente discutir, entender a fonte do registro e ela contempla as necessidades em termos de cobertura, em termos metodológicos, teóricos, esse é um ponto. Depois, a captação dessas informações e, por fim, a capacidade disso substituir a informação do centro demográfico. Para isso ocorrer, você tem que ter um tempo de produção paralela, porque, por exemplo, nós tínhamos antigamente uma pesquisa, que era a pesquisa mensal de emprego, a TNE, que contemplava três regiões mesopotâmicas, e tinha a PNAD anual, Pesquisa Nacional por Amostra de Amostra de Amostra de Amostra de Amostra de Amostra. Construiu-se uma pesquisa nacional por amostra de Amostra de Amostra de Amostra contínua, que é como se fosse uma fusão das duas coisas, um aumento de cobertura de perguntas numa periodicidade muito mais frequente. Então, durante esse período de transição, teve produção paralela de pesquisa mensal de emprego, de pesquisa anual, nacional por amostra de Amostra anual e a nova pesquisa finais contínuos. Durante o tempo de produção contínua, você avaliou, comparou, ajustou, entendeu? Então, a substituição de pesquisa por registro não é nada milagroso e não é uma resposta de curto prazo para as nossas dificuldades orçamentárias de jeito nenhum. É uma tendência internacional, é compreensível que se a gente levanta o registro, a gente tenda a não fazer pesquisa sobre aquilo, mas isso é um processo de avaliação do registro. Tem que ter planejamento, né, Dione? Não pode ser feito ela por conta. Não é de uma hora para outra. E aí chama atenção outra questão que eu vejo aqui na denúncia, é que todo esse processo parece que passou ao largo do comitê do censo demográfico. Exato. Se existe essa intenção de mudar aí a metodologia de trabalho, por que que o comitê do censo demográfico não foi envolvido nisso? Pois é, então a direção do IBGE não respondeu como apontou o TCU. É uma irregularidade a ponto a que os trâmites não foram seguidos, porque o comitê não foi, ao mesmo tempo que o comitê que é a instância que tem a atribuição de aprovar o questionário não foi ouvido, o questionário foi aprovado em instância que não seria. No tocante ao questionário é o conselho técnico da IBGE. É, o conselho técnico. Que também ficou à margem desse processo de mudança do questionário, não é? É, é o comitê técnico, comitê técnico demográfico que teria essa atribuição de aprovar, que ficou à margem. E, ao mesmo tempo, outras instâncias que não teriam essa atribuição, por isso que o TCU disse que teve exacerbação de autoridade, essas outras instâncias fizeram essas mudanças, aprovaram, ou seja, foi tudo errado. Uma distorção enorme no processo, na forma de condução do censo demográfico, notadamente nos cortes do questionário, como a gente apontou, em vários momentos. Agora, o Dione, como é que fica? Porque parece que o ministro do TCU não concedeu uma liminar, não é? Que iria assustar esse processo. Ou seja, o processo continua, mas está sob observação do TCU, é isso? Isso. Ele não deu liminar, mas ele acolheu essas argumentações. O IBGE respondeu em dia de dezembro, mas não foi convincente pelo que a gente pôde ter essas explicações. Então, a gente aguarda o próximo passo do TCU, porque, ao nosso ver, significa fazer o IBGE se adequar, a repercussão, determinar a realização do censo 2020 de acordo com as normas internas do IBGE. é fazer o processo corretamente, não é? Agora, a gente sabe, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, porque precisa dessa, desse, desse próximo passo, que é o retorno do TCU, uma vez que obrigou, dizer, a se explicar o retorno do TCU sobre isso, não é? e o TCU tem uma responsabilidade enorme, porque ele é responsável, entre outras coisas, pela distribuição do fundo de participação do estado e do município, não é? Então, a consequência disso, além da desqualificação da instituição, não é? Que não respeita, não é? Qualquer direção que vier, muda os prômetros, muda a metodologia, da forma como bem entende, isso é impossível, isso foge as normas internacionais para institutos de estatística, além disso, a gente vai ter prejuízo de consequências jurídicas, à medida que os municípios vão entrar na justiça, não é? Muita insegurança jurídica que vai envolver o TCU. Então, os prejuízos são enormes, não é? Além de prejuízos próprios para a população, porque a gente vai fazer um esforço para gastar, para fazer um censo, que ainda não é suficiente, esse esforço orçamentário, mas corre o risco de jogar fora esse recurso por má condução da operação. É, Jônia, é uma situação muito grave, ela não é específica ao IBGE, como você bem sabe. Esse governo aí do Bolsonaro, do Guedes, dessa turma aí, toda subordinada aos Estados Unidos, na verdade, o objetivo deles é a destruição, o desmanche, o ataque frontal a instrumentos estratégicos do Estado brasileiro, que nos possibilitaria, em tese, pensar um país independente. É isso que está em jogo. Vocês sabem muito bem disso. Nesse sentido, eu pergunto, como é que você vê a luta dos trabalhadores do setor público como um todo? Nós temos aí processos muito graves que estão em curso, essa ameaça de privatização, por exemplo, da Dataprev, do Serpro, nós acabamos de conversar aqui com o dirigente do sindicato lá da Dataprev, existe o problema da Casa da Moeda, existe o problema gravíssimo das privatizações dentro da Petrobras, que já estão em curso, aliás, desde o segundo mandato do governo da Dilma, é muito grave o que vem acontecendo. Como é que você vê esse momento da luta, especialmente quando o governo anuncia uma pretensa reforma administrativa que vai atacar ainda mais o dia a dia dos servidores públicos federais? É, Paulo, os ataques eles são brutais e, assim como tudo que você citou, vão contra o Estado brasileiro, contra o Estado brasileiro, contra a capacidade de fazer política pública, contra a capacidade de distribuir renda, de melhorar a qualidade de vida da população, de manter o pouco que a gente avançou em séculos para diminuir as diferenças abissais que a gente tem na nossa realidade. E a gente tem uma tarefa árdua, nós servidores públicos, de defender os nossos órgãos, que estão sendo duramente atacados, e defender o Estado como um todo, porque a gente não pode perder de vista a unidade na luta. não é? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente busca defender as nossas instituições, a gente não pode perder de vista a luta mais geral que inclui agora, na ordem do dia, contra a reforma administrativa, todas as medidas que já têm sido implantadas, que já configuram uma reforma, e o que está por vir. Que no final das contas, tende a acabar com a impessoalidade do serviço público, não é? Porque proliferam os vínculos frágeis, terceirização, trabalho temporário, como é o caso do IBGE, que tem 60% da força de trabalho composta por trabalhadores temporários, que ficam no máximo três anos na instituição, às vezes teve a terceira terceirização irrestrita, às vezes tem um anúncio que não tem concurso, a gente está em colapso, o IBGE sofre um colapso dessas agências, porque a gente não tem pessoal efetivo que conduzam os trabalhos na quantidade suficiente, cada vez menos, então, a gente tem agências fechadas como já temos, agências fechadas, paralisação de trabalhos, a gente está à beira da situação do INSS, né? Então, a gente tem que, a gente está se desdobrando para defender a instituição e defendendo o serviço público como um todo o Estado brasileiro, né? É uma tarefa árdua que tem vivido de nós muito, mas vale a pena porque é importante para todos nós, para a sociedade brasileira, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Para ter um país, realmente, um país que cumpra, né? A obrigação com a sua população, com o seu povo. Agora, Dione, essa luta não é somente de vocês, é, na verdade, da população brasileira. E, do seu ponto de vista da representação, me parece que há atores que são fundamentais nessa luta, como, por exemplo, as centrais sindicais e os partidos políticos de oposição. Essa luta não é de cada um trabalhador, de cada órgão que está sendo afetado aí por essa ofensiva liberal do governo Bolsonaro. Como é que você vê o papel das centrais sindicais e dos partidos políticos de oposição? Ó, a gente espera, a gente demanda, a gente reivindica. Uma das deliberações do nosso Congresso foi, inclusive, fazer o chamado as centrais aos setores não alinhados, né? O Centrão, para buscar um esforço ampliado para defender os elementos básicos, né? Que a gente não considera que são imprescindíveis, né? Para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, né? Então, a gente quer fazer esse chamado, a gente tem essa deliberação e a gente busca fortalecer todas as instâncias que são de unidade. A gente participa dos fóruns, do Fórum de Servidores Nacional de Servidores Públicos Federais e o fórum apontou uma data que é 13 de março, também acolhida pelas centrais em dia de mobilização, de paralisação, em defesa do serviço público contra a reforma administrativa e, ao mesmo tempo, os fóruns estaduais estão se mobilizando para fazer essas articulações com as centrais, com os partidos, para poder organizar esse dia, né? E dialogar com a população de forma mais permanente, né? A gente discutiu campanhas de mídia, serviço público na praça, justamente para mostrar à população que não é a defesa do servidor, é a defesa do, apesar de defender também o servidor que está sendo vilanizado, né? É a defesa do serviço público, que é fundamental para a população, porque a maioria dos servidores públicos que vão ser atacados são os servidores, os que mais cresceram nos últimos tempos, numericamente, são saúde, educação e segurança, né? Então, a população precisa se enxergar nesse processo, o quanto que vai sofrer, o quanto vai ter de prejuízo com isso, porque se os hospitais, eles já sofrem com falta de enfermeiros e de médicos, qual a ideia? É ter menos ainda, remunerar pior, é terceirizar mais, é ter mais oeste? Então, a gente precisa dialogar com a população para ampliar esse entendimento, que a defesa do serviço público não é defender privilégios, é defender o serviço para a população. É, então, dia 13 de março seria um dia nacional... 8 de março. Oi? 18 de março. 18 de março, tá. Ótimo. Então, a gente vai aqui ficar atento e toda a preparação aí para esse 18 de março. Dione, muito obrigado pelas informações que você nos deu, parabéns aí pela luta e contando sempre aqui com o nosso programa Faixa Livre. Muito obrigado. Muito obrigado. Um forte abraço para você. Obrigada, Paulo, um abraço, tchau. Conversamos aqui com a Dione de Oliveira, diretora da SBGE, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. O programa vai se encerrando e eu quero lembrar que hoje o Modepom realiza aquela palestra Operação Lava Jota a partir das 17 horas lá no auditório do sétimo andar da ABI, que fica na rua Araújo Porto Alegre, número 71, no centro do Rio de Janeiro, muito próximo ao metrô da Cinelândia. Todos vocês estão convidados. E eu encerro aqui o programa desejando a todos um bom dia e uma boa semana. Amanhã, às 8 horas da manhã, a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes da M1360. até lá. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã. a M1360. 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 A CIDADE NO BRASIL